Quem disse que você é um derrotado Hoje ficou assustado Quando viu você aqui Aquele que sonhou de ver caído Hoje está abatido Porque Deus lutou por ti O nosso Deus é soberano Com ele não existe engano É só você acreditar Quando o inimigo se levantou Deus disse, filha, aqui estou Não é preciso se preocupar Somos propriedade do Deus que domina Todo o universo E aonde for cantando eu confesso Assim como ele Não há outro igual Pra livrar seus erros Se preciso for Muda estações Quebra as penteias Abre as prisões Ele é tremendo E sobrenatural Glorifica ele pelo que ele fez Por você Derrotou seus inimigos E te pôs de pé Quem confia nele Ele tem prazer em atender E firmado nesse Deus Está a tua fé O nosso Deus é soberano Com ele não existe engano É só você acreditar Quando o inimigo se levantou Deus disse, filha, aqui estou Não é preciso se preocupar Somos propriedade do Deus que domina Todo o universo E aonde for cantando eu confesso Assim como ele Não há outro igual Pra livrar seus erros Se preciso for Muda estações Quebra as penteias Abre as prisões Ele é tremendo E sobrenatural Glorifica ele pelo que ele fez Por você Perrotou seus inimigos E te pôs de pé Quem confia nele Ele tem prazer em atender E firmado nesse Deus Está a tua fé E firmado nesse Deus Está a tua fé E o que ele tem prazer em atender E o que ele tem prazer em atender E o que ele tem prazer em atender E a tua fé